E aí, galerinha que curte o meu canal, estamos de volta nesse domingo, boa! E hoje mais um vídeo de Xbox pra vocês aí, ó, mais um vídeo. Só queria avisar aí, ó, que segunda-feira estarei enviando os prêmios aí de quem ganhou no sorteio lá. E é isso, e valeu! Vamos lá então falar do vídeo aqui. Ó, a partir de dia 16 não terá vídeo aqui no canal. Por quê? Porque eu vou entrar de férias, né? Tem umas férias aí, rapidinho. Dia 22 nós já volto com os vídeos aí. Então a partir de dia 22 tem vídeo, volta 16 e acabou. Então essa semana terá vídeo no domingo, que é isso que eu tô gravando agora, de domingo. E terça e sexta. E no domingo, claro, a gente vai despedida. Então o último vídeo dessas, e antes de eu voltar das férias, é no domingo que vem. Que eu ainda não gravei, vou gravar ainda, claro. E é isso. Dia 16 até dia 22 não terá vídeo. Dia 22 pra cima vai ter vídeo de volta aí. Então é isso, vão jogar Xbox aí pra mostrar pra vocês um jogo em férias aí. Então já deixa o seu like, se inscreva-se aí no canal. E eu tô irritado com uma coisa aqui, eu vou falar agora. Tem gente aí que escreveu no meu canal só pra participar do sorteio, porra. Porque diminuiu o inscrito aí, ó. Tá 189 agora. Tava com quase... Nós tava com 1.300 inscritos. Agora nós tava com 1.189. Diminuiu, porra. Tem gente que só escreveu pra participar. Então é isso. Então não... Se você se inscreveu só pra participar do sorteio, sai dessa porra. Desescreve e sai desse vídeo, porra. Não fica assistindo, né, não. Se aqui é só participar do sorteio e sai fora. E é isso, vamos pro vídeo. Roda aí, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Roda o vídeo. E aí, galerinha que tá inscrito. Hoje nós vamos jogar aqui o Fosa 5 pra vocês verem se o jogo é bom ou é ruim. Vamos iniciar o carro meu aí, ó. Tá aí, ó, já. Adesivo do Xbox. Vamos iniciar a corrida aqui. Iniciar a corrida, né. Pra vocês verem aí, tudo a reação. Vamos lá. E vocês vão escutar a minha voz e a voz do jogo. O som do jogo, galerinha. A voz do jogo. Vamos lá, então. É o mais simulador Fosa 5 aqui. Eu comprei o 3 também, mas ainda não joguei. Vou jogar também o 3. Vamos ver se é bom o 3. Todo mundo fala que é o melhor, né. Vamos ver se o 3 é bom. O 5 eu tenho de graça, por causa eu peguei ele na assinatura da Live Gold, quando tinha ele. Aí eu tenho ele. Não é isso. Quando for jogar o 3 eu vou filmar aí pra vocês verem. Eu faço os vídeos de Xbox pra vocês verem se o jogo é bom. Vocês estão pensando em comprar, vocês verem se o jogo é bom. Porra, perdi o controle, mano. Perdi o controle. Agora eu tô trazendo mais vídeos de Xbox porque vocês gostaram do último vídeo. Teve 100 likes, eu pedi 20. Então vamos bater 50 likes nesse vídeo aí, ó. Pra ter mais vídeos de Xbox aqui no canal. Se eu bater 50 likes vai ter mais vídeos. Se eu chegar nas primeiras colocações até o final dessa corrida, eu tenho de chegar a 50 likes aí. Todos que veem o vídeo vai ter que dar um like se eu chegar em primeiro lugar. Tô no décimo primeiro aí. Vamos ver se consigo chegar em primeiro aqui. Agora eu vou pegar certo. Pra todo mundo deixar o seu like aí. Quebrei o vídeo do carro também. Agora eu vou jogar sério. O carro bateu em milha, caramba. Fé da puta. Já tá quebrado, né, galera. Vai bater, vai quebrar mais aí. Uh, vai frear, caramba. Passou eu. É, três carros me passaram. Tô em décimo mais um, velho. Que que houve aí? Vamos lá. Recuperar as posições aí, ó. Tente chegar em primeiro, velho. É, recuperar aqui agora. É, bati o carro. Agora não tô vendo nada, velho. Agora não tô vendo nada, pra caramba. É, mas passei um monte, velho. Passei um monte. Tô em quarto lugar, velho. Dezesseis até o quarto. Tô em quarto lugar, velho. 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 Estamos chegando Alô, Coringa passando Olha o Coringa chegando Ó, verdinho igual o Coringa Vai ter que ser Coringa Já passou Falta um só, galera E aqui nós mostra a real Não tem corte não, pô Aqui não tem corte não Perdeu, perdeu Vai chegar em primeiro É a última volta também, né É bem difícil passar o pé agora É a última volta E eu não estou enxergando nada mais Pô Vem, véi Agora Esse solzinho aí dá a sensação Que é o sol mesmo que eu bater na gravinha Vamos passar ele aqui Que está quase chegando No final da corrida, velho Final da pista aí E ele está pertinho de mim Estou vendo ele daqui já, ó Vamos passar ele agora, ó Estou perto dele, mano Não é possível que eu vou perder Pertinho assim Ele está no final da corrida, velho Ai, se eu bater agora eu perco Bati, bati, velho Já era, velho Já era Já era Não vou conseguir, não Eu só desisto Porque eu ia acabar a corrida Já era Não tem jeito nenhum Já passou, galera Vamos fazer a sacanagem Porque a galera Está correndo aí Olha aí Vou deixar a já era Parei mais de quarto Eu ia fazer a sacanagem Sexto lugar Sacanagem Eu ia parar Não é que existe Eu ia atravessar Não é isso Eu consegui Está doido Mas valeu Se vocês gostaram do jogo aí Inscreva-se no canal E deixe aquele like Meta 50 likes Para ter mais vídeos De Xbox Sony Aqui, olha Nossa manete aqui Manete Xbox Sony S Vai ter mais vídeos Só você deixar o like Se inscrever aí Para ter mais vídeos É isso Valeu Eu vou fly Eu vou fly Mas valeu Já veio Vai Da nova